Hoje, na saída, seriam só 50 quilômetros, mas aí a gente não aguenta ver uma estradinha, e aí a gente vai ver por onde é. Aí, a gente está entrando aqui, o rapaz falou que passa em todas as praias até o nosso destino. Então, vamos nós, conhecendo os lugares escondidos. Olha só, olha só. E aqui, lá de Bolinhas, e lá. E um estradinho aí. E lá vai o pobrezinho na estola. Ele acabou de entrar aqui. Maravilhoso! Olha o som! Praia de frio! Música César! Música 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 Água Tirando esse negócio da beirada, hein? E aqueles Tirando o pó Música O lugar onde vamos Dormir hoje É este lugarzinho aqui Nessa calçada Música E aqui do lado Um monte de pescador Que garantiram pra gente Que aqui é hiper seguro E que todo motorhome fica parado aqui Então a gente parou Música Tô aqui, ó Sentadinha num banco Minha visão É essa Já vamos dar uma andadinha Eu e Joituba Catamos conchinhas Música Um lugarzinho chamado Touros Bem tranquilo, bem pacato Aqui é uma área de pescadores E eles garantiram pra gente Que aqui é muito tranquilo Que a gente pode dormir Sem preocupação nenhuma Estamos indo Estamos indo pra praia de Tourinhos Em São Miguel do Gostoso Em São Miguel do Gostoso Segundo os moradores Quem vem São Miguel do Gostoso Tem que vir nessa praia Mas pense numa estradinha ruim Esburacada Meu Deus Um absurdo É muito ruim demais Que lindo Olha este lugar Pam 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 Praia de Tourinhos Em São Miguel do Gostoso Uma estrada bem ruizinha Pra chegar aqui A praia Não acho que é boa de banho Mas é um visual bonito Olha a cor dessa água Não sei se dá pra ver Que é de um verde Um verde Diferente Uma lagoazinha Aqui na beira de estrada Fim Um Um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha como fica pela estrada, chega a dar medo, água de um lado, água do outro, mas eles disseram que essa água é controlada, eles vaziam e engem quando eles querem. E isso branco é do produto. Parece um monte de coisa de espuma. É uma extensão bem grande com isso aqui. É muita água, ó. Muita. Vocês estão vendo toda essa água aqui? Aqui é produção de sal. Eles botam essa água, aí não sei quanto tempo fica aí. Depois eles tiram toda essa água daqui. Gente, como será que tiram toda essa água daqui? E aí o chão fica coberto de sal. Aí eles extraem o sal e depois deixam de água de novo. Tá vendo, Magarote? Também é cultura. Tchau. 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 Tchau.